A partir de agora, receitas médicas e odontológicas para remédios de uso contínuo não vão perder a validade enquanto durarem as medidas de isolamento sanitário. A partir de agora, receitas médicas e odontológicas para remédios de uso contínuo Os parlamentares preferiram fazer a discussão pelas redes sociais agredindo ou fazendo qualquer outro tipo de ofensa. O deputado Kim desde o primeiro momento nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão que nós fizemos questão, deputado, de acatar o que foi escrito por vossa excelência. A partir de agora, receitas médicas e odontológicas para remédios de uso contínuo